Como construir um simulador e testador de placa de máquina de lavar? Eu vou ensinar o passo a passo, então acompanhe até o final do vídeo que você vai aprender. Esses dois parafusos aqui, que prendem toda a estrutura de cima da máquina. E você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aí, venha fazer parte dessa família com a gente. Ative o sininho para receber as notificações e vamos embora para o vídeo. Então aqui eu estou terminando de tirar o parafuso de chave Philips. Pega aqui nessa beirada e na outra, suspende, dá uma empurradinha para frente. Puxa do outro, aí ele vai estufar, você puxa ele. E aqui vai ter outro, aqui em cima. Os dois. Aí depois você tem um parafuso aqui de Philips, lá você tira. Aí você remove essa parte aqui, ó. Por aqui, ó. Está vendo esses parafusos aqui, ó? Eu tenho que tirar esse desse lado, depois eu tiro esse e esse e vai ter outro parafuso aqui. Galera, tem mais dois parafusos aqui, ó. Esqueci de falar, tá? Esses que ficam bem na beirada aqui, ó. E outro aqui, ó. Agora sim a parte de cima vai sair. Vamos deixar para cima. Vendo lá as conexões? O que eu vou fazer? Aqui com a placa aqui, é... Quero passar a dica aqui para vocês aqui como alimentar, certo? Para alimentar, é... Esses dois primeiros pinos aqui, ó. Nesse modelo aqui, ó. LT 12 110 volts. Como é que você vai alimentar ela? Você vai colocar um fio no primeiro e no segundo pino. Lá... Lá, se você olhar lá, no fundo está escrito assim. A C 1 A C 2. Tá? A C 1 A C 2. Aqui é alimentação. Essa parte aqui, ó. Cuida da tensão da placa. Aqui é que distribui a tensão. Quando vocês ligam na tomada, se esse cara aqui começar a aquecer, aliás, desculpa. Esse aqui, ó. Ele começar a aquecer, provavelmente você tem algum curto aqui, ó. Certo? Esse aqui é um regulador. Eu já vi muitos amigos aí pedir para estar trocando ele. É um regulador de 5 volts. Só que presta atenção. Esse regulador é de 7905. Tá? 7805 é um regulador. 7905 é outro tipo de regulador. O 7905 representa energia negativa. Tá? Como que eu vou saber se essa placa está boa ou não? Primeiro, eu fiz os testes aqui, certo? Aqui, nessa parte aqui, ó. Se você olhar aqui, tem um pino aqui que está menos 5 e o comum. Que é esses dois primeiros aqui, ó. Esses dois primeiros aqui. Menos 5. Comum. Certo? Menos 5 comum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir com o multímetro aqui, ó. Na escala de corrente contínua, tá? Eu vou ligar ela aqui na tomada. Só um momento. Tá aí, galera. Coloquei os pinos aqui. Tá? Vou ligar o multímetro. E, olha lá, ó. Menos 5 volts, tá? Então, o que que isso daí mostra pra mim? Que a parte da fonte, do power on, está boa. Porém, então, a hipótese do curto ser aqui na fonte, já está eliminada. Então, nós vamos caçar em outro lugar. Então, isso é pra gente ter uma noção que a máquina liga, entendeu? Então, pessoal, isso aqui é meu simulador, tá? Em vez de queimar uma bomba, só saem de um LED aí. Se caso vocês quiserem ter um desse, né? Se vocês quiserem ficar fazendo manutenção, é muito mais fácil e visível aí de você solucionar muitos defeitos. Eu vou estar passando passo a passo aí como construir um desse. Vou mostrar tudo o esquema elétrico aqui. Então, pegue a sua caneta e o seu papel e vamos notar. Se sua rede aí for 220 volts, você vai ter que mudar o resistor, tá? Coloca um aí de 47K por 2 watts, tá? Tudo seria bom se fosse 2 watts, mas aqui na minha cidade eu não achei de 2 watts. A minha rede aqui é 110, então eu coloquei um de 22K, tá? De 1 oitava. Não é muito bom 1 oitava, mas pelo menos aqui pra mim eu não tive problema algum com isso. Então, aqui ó, resistor, diodo, LED, certo? Aqui já foi feito um circuito já, ó. Quem conhece um pouquinho de eletrônica sabe o que eu tô falando, mas eu vou tentar explicar pra vocês que, às vezes, conhece pouco, também vocês conseguem fazer isso aí. Ó, o esquema é esse. Aqui tá a placa, ó. Aqui é a placa de interface, placa principal. É a entrada de energia, esses dois pinos primeiro aqui, certo? Eu não simulei a tampa, tá? Porque eu não achei necessário colocar um interruptor aqui, porque aí você corta e não passa alimentação pra esses outros aqui e não funciona nada. Não acho necessário você fazer o teste da tampa, não, porque a tampa não é tão assim, né? O importante é isso aqui, o pressostato é necessário, porque quando você ativa ele, você tem algumas funções, ele desativado tem outras funções. Isso aqui são os LEDs, tá? Eu não montei aqui, eu coloquei tudo aqui, mas aqui vai os resistores de 22K, diodo, depois o LED, tá? Aí, ó, o esquema é esse aqui, galera. Não tem como errar. Eu procurei fazer aqui, ó, ó, vocês podem ver que tá numerado, ó, um, dois, três, quatro. É um, um, é essa lâmpada aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco, certo? Pra sair aqui na sequência. Esse aqui é o fio principal, que todos estão ligados nele, tá? Esse fininho aqui, ó, tá simulando o pressostato, tá? Que só tá ligado na chavinha e num fio da corrente aqui, ó. Tá num fio da corrente e o outro na chavinha. O retorno dele vem aqui, ó, no primeiro aqui, ó. Certo? Então, pessoal, depois de analisar muita placa aqui, quebrei muita cabeça, cascando aqui esse silicone. Ele não é duro, é bem molinho de tirar, ó, como vocês podem ver. Eu arranquei, né, essa parte pra mim poder dessoldar as peças que eu tava desconfiando. Que é a parte que tem contato com a bomba. E aí eu cheguei na conclusão aqui, medindo, né, bastante aqui os componentes aqui por perto. Da parte da eletrobomba. Que essa região aqui tá tudo funcionando bem. Tá, eu olhei aí que se tinha o menos 5 aqui, que é do stand-by. E como vocês viram no teste aí, tava certo. Porém, né, a nossa bomba aqui em curto. Já ligava a maca e já ficava jogando a água fora. Então aí eu testando aqui. Cheguei na conclusão, pessoal, que... Aqui, ó. Eu achei que era esse transistor. Mas era esses dois capacitores aqui que eu substituí, que eles estavam aquecendo muito. Arranquei eles aqui por baixo, soldei aqui. E eu fui lá na loja, né, e comprei. Tirei o mesmo que tava, levei na eletrônica e eles me deram com o mesmo valor. E agora vamos testar pra ver se deu certo, né. Pessoal, se vocês perceberem que vocês têm dificuldade pra recuperar uma placa dessa, tá. Fazer o simulador, tudo. Isso aqui que eu tô mostrando é pra facilitar e pra você não ter tanto gasto, tá. Mas, se você percebeu aí que sua bomba tá em curto, você pode adquirir uma placa nova dessa aí. Ela pode tá comprando uma placa. Eu tô fazendo aqui esse simulador e mostrando aqui pra vocês aqui como eu descobri o defeito, tá. Não foi fácil, eu fiquei bastante horas aqui. Mas é pra ajudar aí vocês aí que de repente não tá podendo gastar. Então vamos testar isso aqui, né, e vamos ver se deu certo. Então aqui tá o atuador e a bomba, né. Deu um giro na máquina, que é... E aqui agora abriu a válvula principal. E aqui eu fiz o simulador do pressostato, tá. Coloquei uma chavinha aqui do lado. Agora eu vou simular que já encheu, ó. Ó, encheu. Agora ela começa a bater, ó. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Tá vendo? Isso aqui é muito bacana, gente. É uma mão na roda. Olha aí. Agora eu vou colocar... Agora aqui eu tô simulando. Olha o que que eu fiz aqui do lado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu focar aqui. O câmera é ruim. Ó, então. Aqui eu coloquei aqui, ó. Pressostato, certo? É... Zero é porque não tem água. Um é porque tem água. Aí eu fiz um desenho aqui, ó. Só pra ilustrar, né. Vazio, cheio. Só pra ajudar, só. É o meu jeito pra mim mesmo entender. Ó, é... ZC AC1. Então esses fios são tudo ligados juntos. Então agora eu vou tá tirando a placa, colocando ela na máquina e vamos testar. Aí pessoal, como vocês podem ver, ó. Liguei a máquina agora, ó. Eu liguei ela agora. Ela não fica mais drenando a água. Ó. Tá jogando água lá dentro. Como deve acontecer. E não está puxando mais água aqui, ó. Ela só vai mandar pra cá quando for o momento certo. Então a bomba estava em curto. Eu ligava a máquina, né. E ela já ficava jogando água aqui, já. Ela ficava... É, ao mesmo tempo caindo e já jogando. Então pessoal, espero que esse vídeo aí possa ter ajudado vocês. Espero que vocês conseguirem resolver o... O defeito aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Deixe seus comentários aqui embaixo. Se você estiver tendo dificuldade em alguma coisa. Eu estarei sempre possível aqui para ajudar. E farei um vídeo-resposta se for necessário. Ok? Então, é isso aí. Fique com Deus. Até mais. Tchau.